Esse é o novo HB20 na versão Vision, com motor 1.6 aspirado, com preço sugerido a partir de R$ 62.790 para a versão com motor 1.6. Já na versão 1.0 aspirado, com esse mesmo acabamento, ele sai por R$ 50.490, incluindo a nova central multimídia, com tela de 8 polegadas. Lembrando que a versão Vision está disponível apenas com o motor 1.6 e 1.0 aspirado. Já o novo motor 1.0 turbo, DGDI, está disponível apenas nas versões Evolution, Diamond e Diamond Plus, com preços a partir de R$ 67.190 para a versão Evolution. Um fator que acho muito interessante da Hyundai é o fato de existir várias versões com preços variados, o que faz com que ela atenda uma grande faixa de preços. Com certeza, esse é um fator que ajuda muito o HB20 a vender tanto, sendo o segundo carro mais vendido no Brasil. Seu interior ficou bastante sofisticado e o painel tem um apelo sóbrio e ao mesmo tempo moderno. Bancos em tecido e bancos de couro somente na versão Diamond. O volante é multifuncional e com um design bem parecido com um dos carros superiores da marca. Esse aplique no painel de prata fosco ficou show. Umas tanetas internas cromadas, espelho para passageiro, sem tampa e sem iluminação na versão Vision. Já para o motorista, possui a tampa. Na versão Vision, o painel tem os mostradores analógicos, com um computador de bordo ao centro. Nas versões com motor 1.6, o Digital Supervision Cluster, que é o novo painel digital, está disponível apenas na versão Launch Edition. Já nas versões com o motor 1.0 Turbo, o painel digital está em todas as versões. O acendimento dos faróis é na alavanca de seta. A central multimídia é flutuante, com tela de 8 polegadas. Possui conectividade com smartphones, tanto com Apple CarPlay e Android Auto. Acha interessante possuir um link com QR Code para a leitura do manual do veículo. Nos ajustes avançados, é possível configurar as funções dos botões de acordo com o que você mais usa no kit multimídia. Gostei muito disso. No volante, de um lado o sistema de piloto automático e do outro, multimídia. O acabamento das portas é em plástico de boa textura, até melhor do que na geração anterior do HB20. O ar-condicionado é manual e logo abaixo uma tomada de 12V, outra porta USB e uma porta USB para carregamento rápido, que é bem útil. E ainda possui uma tampinha para ocultar, câmbio automático igual da versão anterior, porta-objetos e porta-copos, além do descansa-braços central. Porta-luvas com abertura normal, não é descida suave. Essa versão já conta com um sistema de controle de tração. Os controles de mudança de faixa e de colisão somente na versão Diamond. Vídeos elétricos com botões iluminados e com apenas um toque, apenas para o motorista, além de retrovisores elétricos. De forma geral, no interior, dá a impressão de um carro maior. Uma das coisas que faltou foi o apoio para o pé esquerdo. Possui sistema ISOFIX, encosto e centro de 3 pontos para todos os ocupantes do banco traseiro, atendendo a nova exigência. O espaço do banco traseiro é bom para o porte do carro. O banco é ajustado para uma pessoa de 1,80m e ainda sobra bastante espaço atrás. Possui alças de segurança para todos os ocupantes e uma luz de cortesia central, além das iluminações de leitura dianteira. Porta-revistas atrás do banco apenas do passageiro. Um detalhe bem legal é que ele tem uma espécie de zíper para retirar da capa dos bancos, facilitando assim a lavagem, caso necessário. A traseira ficou bem bonita, e embora as lanternas sejam novas, a assinatura permanece, e denota que se trata de um HB20. Porta-malas com abertura eletrônica. Possui também sistema de abertura interna, com a própria chave, caso o sistema eletrônico não funcione. Porta-malas com 300 litros. Maior do que modelos mais antigos, como o Fox, que tem apenas 270 litros. Estepe temporário, limitado ao uso de 80 km. Na coluna C, possui esse aplique de plástico, para impressão do teto flutuante, mas na cor preta, não aparece tanto. O HB20 está disponível nas cores. Banco Atlas, Preto Onix, Prata Brisk, Prata Santos, Cinza Silk e Vermelho Magic. Retrovisores com replicador de seta e o motor. Na versão 1.6, o motor tem 130 cv. São 10 cv a mais do que a versão TGDI, que é a 1.0 turbo. Mas o interessante é que o desempenho é bem próximo. Em termos de velocidade final, a 1.6 tem 191, contra 190 km por hora, do turbo. Até em consumo, os dois são bem próximos. Mas em termos de arrancada, o 1.0 turbo leva vantagem, por ter mais torque, 17,8 kgf contra 16,8 kgf do motor 1.6. Além de que o torque do motor turbo já está disponível a apenas 1500 giros, o que faz com que a sensação de potência ser bem mais nítida. Agora muitas pessoas têm falado da nova frente do HB20, e eu particularmente gostei bastante dessa frente, com essa grade grande que lembra do novo Elantro. E faz com que o HB20 seja anotado facilmente no trânsito, criando assim uma identidade para o modelo. Além de fazer o modelo ficar bem ousado. E você, o que achou do novo HB20? Deixe aí nos comentários. Aproveita e se inscreva no canal e deixe seu like.